E aí gente, tudo bem com vocês? O que que eu falo é o Curvo trazendo mais gameplay comentado E manos, o vídeo de hoje é desafio do troca Pra quem não conhece, é basicamente o seguinte A gente tem 10 classes, cada classe tem umas bagaças diferentes aí E quando eu morro, eu tenho que pegar a classe de baixo Ó, então agora eu morri Vamos lá, classe 2 Sempre assim, sempre que eu vou morrendo, eu vou trocando Ai mano, que raiva que eu tenho com as classes que não tem bagulho de ser... Eita! Ah, oi? Como que essa bala não acertou? Que mentira, cara! Que mentira, cara! Opa, já vai ter uma galerinha aqui Nossa, tem muitos, muitos, muitos tempos que eu não jogo com essa classe Meu Deus, ó, já pegamos uma classe da Peace Keeper aqui Agora eu quero ver, filho Agora o bicho pega Ai, se eu morro pra esse cara Meu Deus, se eu morro pra esse cara Não vai voltar não, tio Tiozinho Nossa, no rush No rush Nooooh Tomei uma balinha na testa com a minha sniper Meu Deus do céu Não acredito nisso Nossa Mano, essa sniper aqui você fica um tempo sem jogar com ela, véi Acabou É muito difícil de pegar depois Beleza, vamos Tentar dar o rush aqui Tentar pegar uns skills trick, né Porque até agora não pegamos nada Vamos levar uns trouxas Vixe, mano Tomei uma balinha nervosa ali, véi Os caras vão vir aqui, certeza Aí, o que eu disse? O que eu vos disse? Nossa Fih, vou bater de frente com o cara de luva, véi Com as ideias Que assim de trocar de classe Vou ter que me matar agora Mas vamos lá, filho Aqui é assim, mano Falou pra você, tio Que você nem clica Nem clica Lógico que ia ter um camper Não é código se não tiver camper, né Eu vi um cara aqui Olha Olha os caras, filho Roubou minhas skills Mano, temos que ir lá no Dentro da casa Com essa pá aqui Que eu não posso morrer Eu preciso esconder Muito escondido aqui Pra dar a volta nos caras Opa Opa, fudeu Opa, fudeu Opa, fudeu Nossa, mano Quase que eu danço aqui Ó, tô ouvindo uns passos aqui Tô ouvindo uns passos aqui Vem, tiozão Nossa, véi O bagulho é tão rápido Que eu tava errando ali Fudido Tá cheio de cara aqui, gente Vocês é maluco E eu com a pazinha aqui Sentando ali a pá nos caras, véi Meu Deus Os caras tão sofrendo na minha mão, véi Ó, já tem gente aqui em cima Destruíram o meu UAV Nossa, não consigo nem Deslizar nessa bosta Não é possível Ó a minha última classe Aqui o cara tem estilo, véi 48 dread Nossa, essa arma é muito apelona, véi Só que tem que saber atirar, né? Se você errar todas as balas Não dá muito certo Mano Eu tô com as classes tão zoadas Por que que eu tô com a classe de Shiva? Nem eu não sei, mano Aí, ainda Nossa, ainda morro numa merda D umas abelhas Mas fazer o que, né? Vambora Então 22 barra 10 aí Freg super bom Um trouxa já me viu aqui Nossa, mano Não, vacilei Vacilei Essa eu mereci Vambora Já tamo na rotação 2 aqui das classes, véi Não tô afim de morrer E esse cara tá bem aqui, cara Nossa, eu sou muito ruim Meu Deus Sou um lixo mesmo Olha isso, cara Tô morrendo sem parar agora, véi Sei nem onde que os caras tão, mano Queria passar o outro mano ali Mas não vai ter jeito Não vai ter jeito Meu ovo, viu, véi Ah, não A sua XMC Porra de arma é essa? É arma nova, né? Ah, tinha que ser Oh Que isso, cara Olha O jeito que eu tô morrendo, mano Ah, mas vou errar Dá em todos, véi Meu Deus O viado vai vir por aqui ainda, ó Matou o netmate Filho, não quero nem saber, mano Apareceu, você vai tomar Mano, parece que tem Nossa, mas tem uma galera lá, véi Meu Deus Meu Deus, mano Nossa, eu não acredito nisso Beleza Matamos o cara ali Vai ter gente aqui nas costas Ai, ai, ai Nossa, caguei Nossa, que cagada, véi Tem um... Tem um... Oh Apanhamos, hein 28-16 Ainda perdemos, véi Não acredito que eu perdi pra esses caras Mas é isso aí Vamos lá Pro round 2 agora, hein Vambora Aê Vambora, galerinha Vambora aqui Ai Essa kill foi bonita Essa 12 é muito apelona, véi Tamo na segunda partida aqui Vamos ver o que vai acontecer, mano O que vai sair dessa partida Eu planejo Olha esse cara, véi Que isso Nem tinha visto, véi Tá que eu tô vacilando um pouco, né Eu tô planejando pegar uns killstreak aqui, mano Nessa Combine Mas Vamos ver se vai dar certo, né Porque Nossa, olha o cara aqui, véi O cara aqui em mim E eu não tava vendo Beleza Tamo aqui Virou spawn Esse cara é perigoso Eu que sou muito ruim também Vamos vazar Tem que saber quando recuar Ai, ai, ai Nossa, mano Essa foi muito perto Eu vou tentar flanquear pela esquerda Sem ser assassinado Ainda bem que esse cara era ruim Ó Conseguimos pegar um EV de leve aqui Tem dois trouxas ali Nossa Que que foi isso Fih foi só Fih foi só uma na testa Meu Deus Bora Tamo de sniper de novo Não deu muito certo Shadowclaw, véi Shadowclaw Shadowclaw vai rolar aqui, mano Quero só ver, véi Quero só ver, véi Ó o cara aqui Ultimate Bombei aqui um fudido, véi Ai Não Porra Queria pegar aqui o de Shadowclaw, véi Vai, tá na hora do Rush Vai ter um vagabundo de disco ali, mano Sai Meu Deus Só tô morrendo agora, cara Tá sem condição esse negócio Meu Deus do céu Beleza Tinha um cara aqui que era inimigo Tinha Ó as ideias, mano Cara Eu tô ruim Mas tão ruim Vocês não tão entendendo As cagadas que eu tô fazendo aqui, véi Alta skill Que eu não precisava ter morrido Ah, não Ah, não De novo isso De novo Eu já expliquei pra vocês, mano Isso é coisa de retardado Não faz isso Vou pegar o disco desse cara, véi Cara, essa classe minha é muito boa Eu gosto muito dela Ai, carai Ó o cara vindo aí, teammate Você é burro Nossa, que cara Eu não sei quem que é pior Se é o teammate Ou se é o cara que vazou, véi Eita Entendi Tava me perseguindo Esse viado Meu Deus, mano Nós estamos apanhando aqui, véi Não, não tem condição Não tem condição O tanto que eu tô apanhando Tô sendo uma decepção Na vida Dos inscritos Ah, não Ah Que raiva Meu Deus Não tô jogando nada Tô negativo Para Ó o lixo aqui, mano Eu não sei quem que é pior, véi É eu Com certeza é eu Sai, seu merdinha Ah, não Ah, não Agora eu tô tipo skipper Seus vagabundos Vambora Não posso morrer com essa arma, mano Se eu Vocês não estão entendendo Tanto que eu já estaria xingando aqui Se fosse uma partida normal Mano 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 Tem um cara tacando disco, véi Na moral Tem um cara tacando disco Meu Deus Vazei É o cara do disco Não Ainda tentei fugir Mas não deu Cara Eu tô apanhando tanto Eu preciso segurar nessa shadow claw, véi Segura na shadow claw E vai, mano Porque Ô, não tá dando não Ainda tem uns vagabundos subindo ali Eu não vou ruxar neles Vambora Sai daqui Seu merda Nossa, mano Eu não sei como que eu sobrevivi a isso Realmente não sei Sei que eu vou subir aqui Vou sentar uma bala, véi Toma Vem que eu vou sentar a bala De vocês Vem, eu tô Eu tô 16 Olha a 16 Olha a situação do garoto O cara me esperou, véi Que vagabundo Eu achando que eu tava na vantagem, mano Vou sentar a pá nesse cara Tomei Na testa Mano Mano, essa partida tá difícil, véi Tá fácil, não Eu acho que é porque o mapa é muito pequeno Muito difícil, véi Muito difícil Deu uns rage cabuloso aí Mas é isso aí, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa aquele like Não se esquece de se inscrever no canal E é nóis, mano Valeu Falou Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma